Fala aí galera, Papo Fuleiro! Mais um videozinho pra conta, agradecer a todos vocês as visualizações Agradecer a vocês a ascensão do canal Antes de mais nada, dá o likezinho no vídeo Caso você não curte o conteúdo, você pode estar dando deslike E você com o conteúdo do Papo Fuleiro não está inscrito? Se inscreva aí, ative o sininho e receba as novas notificações Hoje, sexta-feira, temos o quadro Aconteceu Comigo O Aconteceu Comigo de hoje é um caso muito interessante Muita gente vai ficar esperando casos de porrada Casos de invasão de lado E esse caso de hoje, eu selecionei Porque faz parte do cotidiano de torcida também As pessoas às vezes fantasiam Que o torcedor de torcida organizada é um ser extraterreno E às vezes ele está ali perto do clube E se torna um funcionário do clube Enfim, não vou ficar aqui contando a história Vocês vão acompanhar a partir de agora E logo após a vinheta, se liga na história Fala aí galera Fala aí galera Papo Fuleiro Papo Fuleiro Mais um videozinho pra porta Fala aí Fala aí Tobi Parabéns pelo canal Papo Fuleiro na área E mais um videozinho pra conta Né meu mano Então Tobel, o que aconteceu comigo foi no ano de 2005 O Juventus foi jogar contra o Bragantino lá em Bragança E esse jogo aconteceu num sábado à tarde Naquela época eu estava fazendo um curso na área da massagem E já fazia estágio no futebol feminino E queria muito chegar no profissional Só que eu me programei para ir com a torcida Jujovem Assisti esse jogo lá no estádio do Bragantino E na quarta-feira a minha função foi ficar picando papel Para chegar lá e representar a torcida a fazer uma festa nesse jogo Só que na quinta-feira o telefone tocou Até então eu era garotão, morava com meu pai E no telefone era o falecido Celso Abrão, gerente de futebol do Juventus Me perguntou se eu queria trabalhar Imediatamente eu aceitei E logo em seguida me dirigia até o estádio do Juventus Lá na Moca, conhecido como Rua Javari E ele me passou os detalhes E na sexta-feira eu já viajei com o Juventus E ficamos no hotel em Atibaia, na concentração Só que tem um detalhe Eu não comuniquei ninguém, não falei para ninguém da torcida E nem para o presidente Detalhe, eu não comuniquei ninguém, não falei para ninguém da torcida E nem para o presidente Saudoso Serginho Mandiulo Que por sinal era muito meu amigo Quis fazer uma surpresa No sábado, enquanto eu estava descarregando O material do ônibus do Juventus Com a roupa da comissão A torcida chegou E alguns integrantes me viram E não entenderam nada Só que é o seguinte Quando eles se dirigiram para a arquibancada Logo depois eu fui para o gramado E aconteceu uma situação que me deixou muito contente Porque geralmente a torcida grita o nome Dos jogadores e do treinador É óbvio Naquele jogo eles gritaram o meu nome também Ou seja, o nome do massagista Para resumir Naquele mesmo ano O Juventus foi campeão paulista da Série A2 Subiu para a primeira divisão E eu tive a felicidade de sair da arquibancada Como integrante da torcida Jujovem E virar um profissional do futebol Atuando pelos Juventus E podendo dar a volta olímpica É isso aí Tobé Muito obrigado e parabéns Pelo seu trabalho De divulgar as torcidas uniformizadas E que você continue cada vez mais Tendo sucesso Um abraço Então Muito obrigado André Mandou um abraço Para a rapaziada Da Jujovem Do Juventus Da Moca Tradicionalíssimo Clube do interior paulista E agradecer Por esse carinho Agradecer aí Por estar acompanhando o canal Por participar do quadro Aconteceu comigo Muitas das vezes aí A gente vê o torcedor Que é capacitado De estar dentro do clube É isso que eu falo O que a gente bate na tecla É isso aí Tem torcedores capacitados Para estar dentro do clube Seja diretor Seja na parte De campo Enfim E as vezes A diretoria Os clubes não enxergam isso Vê o torcedor de organizada Como marginal Não valoriza o torcedor de organizada E o torcedor de organizada Também não se preocupa De estar dentro do clube Esse é o grande detalhe Próximo dia 30 Final Da Libertadores Palmeiras e Santos Santos e Palmeiras Maracanã E o canal Papo Fuleira Vai fazer uma super cobertura Nas duas quadras Na quadra Da Jovem dos Santos E na quadra Da Tupi Mandar um abraço Carinhoso Valeu Marcelão da Tupi Presidente Obrigado aí Por confiar no trabalho do canal E deixar as portas abertas Obrigado ao presidente Deco E ao seu vice Jeff aí Muito obrigado Por abrir as portas Da Jovem dos Santos Vamos estar fazendo Uma super cobertura Uma coisa que eu falei aqui Acho que a gente não vai conseguir fazer Porque o programa que se faz É ruim É... Que é a live pelo Youtube Vamos fazer a live pelo Instagram E do Instagram Eu postarei no Youtube depois Mas a live vai ser pelo Papo Fuleiro No Instagram Onde eu vou fazer uma... Simultaneamente Das duas quadras Vai ser muito bacana Desde as primeiras horas do dia Tanto na Tupi Quanto na Jovem dos Santos Mostrar toda aquela esquenta Todo o clima Dessa grande final E o pós-jogo Estaremos lá Com o campeão Da Libertadores da América Aproveitando esse gancho aí Da história do André Vou dar uma pincelada Que a gente nunca passa batido Muita gente aí que me conhece Fora de torcida organizada Tem muita gente que sabe Que eu tentei uma carreira no futebol Fui até um profissional Joguei no Crack de Catalão Joguei no Friburguense Joguei nas categorias de base do Flamengo Enfim E... Às vezes acontece isso Eu lembro de um episódio Cara Em 1998 Aniversário do estádio de São Januário Eu jogava nos juniões do Friburguense Jogava nos juniões do Friburguense E aí Teve um episódio No jogo do turno Do Carioca Onde um volante chamado Jefinho Se chocou de cabeça Cara Com o Luizinho E... E machucou o Luizinho seriamente Saiu do gramado e tal E nesse jogo da volta O Jefinho foi lá Ofereceu flores Ele fez uma gentileza E o jogo foi Um jogo amistoso E aí Eu como era Fou que se enxere Num lance Que a arbitragem foi Vamos dizer assim Muito rigorosa Eu fui expulso Cara Nós perdemos de 3 a 1 De 2 a 1 Nós perdemos 2 a 1 Estávamos ganhando de 1 a 0 O Felipe Alvim fez 2 gols E virou o jogo E aí eu fui expulso Cara E aí quando eu estava saindo O Vechar Era debaixo da arquibancada Onde ficava a Força Jovem Que fazia uma torcida do Vasco E aí eu escutei xingamentos Direto do meu nome Humberto Filha da Humberto Vieira E aí quando eu olhei Cumpade Era os Vasco caindo Na minha sala Onde eu tinha terminado Segundo grau Em 97 Cara Então O André aí Teve aí uma Foi ovacionado Pela torcida Da 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 Juventus Né Do lado positivo E eu fui ovacionado Pela torcida do Vasco Né Pelo amigo de escola Pelo modo negativo Do mais Você que quiser participar do Conte Aconteceu comigo Pode mandar seu vídeo Até a próxima quinta-feira Na próxima sexta-feira Estaremos aqui com o quadro Você que quer mandar sua pergunta Muita gente mandando a pergunta Ela é escrita Cara Grava um videozinho Manda sua pergunta Que aí conforme for o volume de perguntas Eu respondo mais de uma Né Se você quiser perguntar Você vai perguntar Até a próxima segunda-feira Que o quadro vai ao ar Na terça-feira Do mais Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Bom final de semana E Fui Tchau 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 Tchau